Olá pessoal, bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, o vídeo de hoje eu vi no Instagram essa dica bem diferente de como você deixar suas sobrancelhas como se você tivesse passado um primer, né, que os seus pelos não fossem sair do lugar e fixar bem a sua sobrancelha aí, né? Então, qual é a dica de hoje que eu vi e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito? A dica de hoje, gente, você vai utilizar o sabonete, tá? Então, o que você vai precisar? De um sabonete aí, tá? Pode ser qualquer cor. Eu indico você usar o branco. Esse aqui é muito cheirosinho, ele é da K.O. E ele... O que você vai precisar mais? Você vai precisar dessa escovinha aqui, ó, que a gente costuma usar pra estar aqui arrumando as nossas sobrancelhas. Então, gente, com ela umedecida, você vai começar a fazer a sua... o seu efeito primer e também deixar os seus pelos, as suas sobrancelhas bem organizadinha, bem arrumadinha, né? Então, é isso. Então, meus amores, antes de começar, eu convido você a não esquecer de deixar o seu gostei aqui, que pra mim é muito importante, o like de vocês, né, gente? Eu sempre tô vindo aqui postar vídeos pra vocês todos os dias. Não é fácil. Então, por favor, me ajude e compartilhe esses vídeos nossos aqui do canal Flor Durente sempre, que também é muito importante. Eu também convido a você a se inscrever lá no meu Instagram, que eu vou fazer um sorteio. Por esses dias agora vai rolar sorteio lá, tá? Então, eu convido a vocês. Então, gente, ó, um sabonete, esse umedecido, a sua escovinha, e vai passar aqui, tá, ó, aqui em cima. Pode passar todo ele dos dois lados, assim, ó, passa bastante, até você ver, assim, que tá branco, assim, não tão pretinho a sua escovinha, tá? Aí você vai começar a fazer na sua sobrancelha. Bom, ó, a minha sobrancelha, ela não é tão perfeita, né, gente? Então, eu tenho muitas falhas na sobrancelha, e querendo ou não, sempre tá caindo fios. Por minha sobrancelha ser grossa, acaba mostrando muito mais. Então, ó, você vai começar a pentear, eu vou estar aqui olhando com o meu espelhinho. Ó, ela vai firmar, ela vai deixar assim, do jeito que você quer, tá? Se você quer pra cima, faça pra cima, olha. Ela deixa como se você tivesse grudado. Olha que legal! Ó. Deixa bem como se você tivesse passado um laque. Eu tô precisando cortar os fios da minha sobrancelha, olha só. Aí você vai aplicando mais, tá? É, você vê que já acabando na sua escovinha, você vem aqui e passa mais. Ah, e pode ir umedecendo outras vezes também, tá bom? Aí, ó, você coloca aqui. Olha, gente. Tá vendo como fica? Eu não vou cortar os cabelos que tão grande, porque eu quero ir na minha esteticista arrumar minha sobrancelha. Mas, ó, tá vendo? Aí depois você vem modelando aqui assim, ó. Se você quiser. Mas super funciona. Qual é a dica? Você arruma a sua sobrancelha do jeito que você gosta que ela fica. Depois disso, você vai usar a... Eu uso o gelzinho, tá? Esse gelzinho aqui, ó. Que é pra... É... Fazer a sobrancelha, tá? Mas tem gente que usa lápis, né? Então também pode. Então você costuma arrumar aqui bem bonitinho assim, ó. E depois você vai modelando o modelo que você quer deixá-la. Olha a diferença dessa pra essa. Essa aqui ela clareou um pouco devido ao sabonete. Mas depois vai sumir, tá bom? Então a próxima... Você vai fazer novamente, tá? Aqui. E vamos nessa outra sobrancelha. Vai clarear também um pouquinho ela. Mais que a outra, né? Ó. É muito legal, gente. Se você quer ir na praia... Eu vou muito na praia. Na praia, quando você vai entrar na praia, acaba saindo, né? Então, se você fizer isso, não vai sair a sua sobrancelha quando você tiver feito ela pintada. Não vai sair. Por isso que eu gostei muito desse truque. É um truque muito bom, tá? Ó. Penteia ela sempre. Você modela ela do jeito que você quer. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Fica tudo bem unidinho. Aí você arruma. Como você quer. Tá vendo? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou modelar a minha sobrancelha com esse gelzinho aqui que eu uso. E com o pincelzinho também. Gente, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui pra vocês. Mas eu vou tentar. E qualquer coisa eu adianto o vídeo. Então vamos lá. Eu vou aqui passar. Tô usando meu espelhinho, tá gente? Eu acho que é melhor deixar assim, né? Ó. É muito bom, gente. Muito. Depois, sua sobrancelha fica perfeita, ó. Tá? Tá? Gente, terminei aqui a minha sobrancelha. Eu fui terminar ela ali porque eu desliguei um pouco a câmera. Porque eu não tava conseguindo finalizar a minha sobrancelha olhando aqui e fazendo aqui. Gente, eu ainda não tô tão acostumada a gravar vídeos de make pra vocês. Mas se vocês querem, por favor, deixa aqui que eu venho aqui do canal fazer vídeos de maquiagens pra vocês também. Gente, meus amores. Olha, ela fica bem firminha. Bem, sabe assim? Não vai sair. Seus pelos vão ficar... Sua sobrancelha vai ficar perfeita. E ela não vai sair do lugar. Então, se você quer ir na praia, quer curtir seu verão aí no Brasil, aonde vocês quiserem, aonde vocês estiverem, no país que vocês estiverem, que eu sei que vários países assistem o canal Flor do Oriente, vai dar super certo. Vai fazer o efeito primer e ela vai fixar a sua sombra de sobrancelha. Então, quando você for pintar, tanto com lápis ou com sombra ou com gel, ela vai fixar muito, gente. Vale muito a pena fazer e ela fica um efeito bem natural. Se você tem uma sobrancelha tão escura assim quanto a minha, você vai ver que ela vai clarear um pouco. Não vai ficar tão preta, né? Muita gente acha que eu pinto as minhas sobrancelhas, mas eu não pinto. É natural porque meu cabelo é preto, gente. Olha a cor do bichinho, tá? Então, o vídeo de hoje foi ensinando pra vocês como você fazer um efeito, deixar a sua sobrancelha, fixar a sua sobrancelha e também com um efeito primer, que ela não vai sair, os pelos não vai abaixar. Se você entrar na água, vai ficar um efeito natural e não vai ficar feio. Se você fica aí preocupada de a sua sobrancelha não tá ficando boa. Finalizei, olha só, a sua sobrancelha, ela fica perfeita, tá? Perfeitinho. Você puxa tudo pra cima, assim como eu fiz no vídeo. E depois você modela aqui em cima com o pincel, tá? Com a sua escovinha. E aí, gente, o que você faz? Você vai pintar com a sua sombra, com o seu lápis de olho, tá? Com o seu gel de sobrancelha e vai passar. E depois você faz a sua maquiagem normal aí, ou antes ou depois, não sei como que você preferir fazer. E aí, gente, pra finalizar, fica maravilhoso. Você pode entrar na praia, você pode entrar em qualquer lugar, não vai sair. Ela vai fixar bem, porque ela deixou, assim, mais ou menos um efeito um pouco endurecida. Não dura, que você todo mundo tá vendo. Olha só como que ficou, ó. Minha sobrancelha não tá dura. Como a minha sobrancelha, ela é muito escura e o sabonete, ele deu uma clareada. Pra mim, eu prefiro que clareia, que deixe um pouco mais claro, porque minha sobrancelha é muito escura devido, né, sou oriental, tenho cabelo preto, tá? E eu prefiro assim, tá? E, olha, dá super certo. Vocês vão gostar. Então, eu convido você depois voltar aqui e deixar o seu comentário pra mim saber o que você achou desse vídeo, né? E se deu certo com você, compartilha esse vídeo com as suas amigas. Ensinam ela também a fazer esse vídeo e gostem, eu espero que vocês todos gostem muito dessa dica, desse truque do Instagram aqui no canal, tá bom? Meus amores, deixa seu like, compartilha esse vídeo, comentem aqui, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus